Fui à ponte beber água, achei um raminho verde, quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Há uma gotinha de água, dessa que eu ouço morrer, entre pedras e pedras, entre pedras e pedras, há uma gota de bebe. Há alguma gota de bebe, que eu ouviarei em canta, que eu ouviarei em canta, que eu ouviarei em canta, que eu ouviarei em canta. Há água da ponte-pó, limpa, clara, fresca e pura, assim correm os meus olhos, assim correm os meus olhos, para a tua fusura. Há alguma gotinha de água, dessa que eu ouço morrer, entre pedras e pedras, entre pedras e pedras, há uma gota de bebe. Há alguma gota de bebe. Há uma gotinha de bebe em canta, que eu ouviarei 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 em canta. Com a rola, com a rola minha canta